É possível aperfeiçoar e expandir o ensino superior brasileiro sem recorrer à privatização e à terceirização? É o que defendem as universidades federais paulistas no projeto Outro Futuro, formulado em conjunto com a União Nacional dos Estudantes e com a Associação Nacional de Pós-Graduandos. O texto, lançado no início de dezembro, será encaminhado ao Congresso Nacional e é antagônico ao Futurice, projeto de lei apresentado pelo Ministério da Educação em julho. Veja na reportagem de Pedro Estropassolas, do Brasil de Fato. Não há dúvida que esse foi um ano difícil para a educação pública brasileira e para as universidades. Foram diversas as situações que nós fomos colocados ao longo desse ano, algumas absolutamente novas, uma série de decretos que colocaram a universidade em situações de gestão difícil, de pessoas, de cargos, de direção, de atribuições, de responsabilidades. O Futurice, como foi apresentado pelo governo em julho desse ano, ele junta propostas que já estavam circulando há muito tempo e que foram agrupadas e apresentadas logo depois das manifestações de maio. Foram manifestações muito importantes em que estudantes, professores e cidadãos em geral estiveram na rua defendendo a educação pública, orçamento para a educação, ciência, tecnologias, bolsas de pesquisa e tudo mais. Então foi uma forma que o governo encontrou de também ajudar a pautar uma agenda e não apenas reagir às ruas. Projeto de organização social, projeto de financiamento das universidades por fundos e de que as universidades devem estar mais articuladas com o setor privado e que isso também financiaria as atividades das universidades. O Futurice junta isso tudo, não costura isso de uma forma bem sucedida. E ao impor esse modelo, que aparece como livre adesão, mas não tem nenhuma garantia de que os que não aderirem ao Futurice conseguirão manter suas atividades funcionando plenamente com as responsabilidades constitucionais de financiamento e garantia da educação pública. Nós não queremos apenas uma universidade empreendedora e inovadora para o setor privado, nós queremos uma universidade que siga pensando os problemas do país, do povo brasileiro e que também ajude nas pesquisas que colaborem para a redução de desigualdades, para a sustentabilidade do país, os princípios que estão também na Constituição, nos primeiros, segundo, terceiro, quarto artigos da Constituição, que fala que o Brasil quer ser uma sociedade mais justa, quer ser uma sociedade mais sustentável, mais solidária. Então as universidades têm que colaborar com isso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.